Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma terça-feira. O Atletas no Ar está começando. Atletas que é uma parceria entre a Rede Voz Novas e a missão dos Atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, nós temos o quadro Atleta por Ele Mesmo com o Karateca Marcos Azevedo. Atletas em campo com o time de basquete da Universidade de Belmonte, Estados Unidos. Temos também o UFC Fight Night, Jogos Parapan-Americanos de Toronto. Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, Campeonato de Equitação e muitos gols do Brasileirão. Agora, você vem comigo porque a gente vai estar apresentando os produtos que você pode estar concorrendo ou pode estar adquirindo. Como é que faz para adquirir, Jorge? É isso. Você pode entrar no site dos atletas, atletasdecristo.org. Lá tem uma loja virtual onde você pode adquirir todos esses produtos que estão aqui na nossa mesa. Todos que vocês estão sempre acostumados a ver. Tem também o nosso e-mail, que você pode participar do brinde da Bíblia e da camisa. Do brinde da Bíblia e da camisa. Da camisa do César. A gente já falou semana passada, vamos anunciar o ganhador hoje no final do programa. A camisa que o goleiro César já deixou para ser sorteado. Quem será que ganhou essa tão sonhada camisa, hein? Todo mundo que compartilhou a foto lá no Facebook, na página do Atletas no Ar. Todo mundo que mandou o e-mail para a gente, participou do sorteio. E aí a gente vai mostrar para vocês hoje aqui quem foi o grande sorteado, o grande ganhador dessa camisa do César. Poxa, eu queria concorrer. Mas quem trabalha aqui não pode concorrer. Teve o pessoal aqui da TV que mandou, rapaz. Eu vi lá. Teve o pessoal lá nos e-mails que eu vi o sobrenome, assim, eu vi o nome. Eu falei, rapaz, esse pessoal trabalha aqui. Mas não podia participar, obviamente. O pessoal que mandou de fora da TV participou. E a gente vai anunciar. Já lê um dos e-mails que a gente recebeu, por favor. Pode ler, Miriam. Já está com ele aí na mão? Se não tiver, eu lê o meu. Eu posso ler o meu, então. Vai lá. Lucas Carlos, ele pediu para concorrer pela camisa. E o que ele disse? Parabéns pela entrevista com o goleiro César do Flamengo. Eu gostaria de ganhar a camisa do Flamengo porque sou torcedor rubro-negro desde neném. Meu nome é Carlos, conhecido como Carlão dos Guerreiros de Deus. A paz do Senhor. É isso aí, Carlos. Bom, você mandou, você participou. Mas acho que não foi dessa vez que ele conquistou a nossa camisa. Mas a gente vai anunciar. Mas a gente vai anunciar. Ele está participando do sorteio. Mas nós vamos anunciar ainda. Carlão, continua na guerra que a gente, de repente, manda um outro brinde para você. A gente lembrou até o Guerreiro de Deus. Ele falou Guerreiro de Deus, lembrou o Guerreiro de Deus do Senhor. É, até foi o Chua, será que... Ainda não, ainda não. É isso aí. Mas tocando o programa no Quadro Atleta por Ele Mesmo, de hoje, vamos conferir o testemunho do Karateka Marcos Azevedo. Eu sou o Marcos Azevedo, cidade de Casa Branca, São Paulo. Tenho 24 anos. No envolvimento com o esporte, começou desde bebê. Meu pai sempre foi professor de Karate. Eu cresci com esse ensinamento, a disciplina do Karate, o Karate competitivo também. E meu pai também alcançou a Jesus através do Karate. Através do Ministério Esportivo Atletas de Cristo. Onde ele conheceu a Palavra de Deus. Onde ele começou o caminhar com Deus ali, através do Atletas de Cristo. E eu adquiri isso pra minha vida também, como uma lição, como uma forma de aprimoramento, tanto técnico quanto como pessoa, um caráter. Eu, nos meus 14 anos, dos 14 aos 17, na categoria juvenil, eu me destaquei por conseguir títulos estaduais, títulos nacionais. Consegui pan-americano. Da minha 14 aos 18 anos, eu consegui também títulos importantes como atleta. Eu fiz parte da seleção brasileira, alcancei pan-americano, sul-americano. Hoje eu tenho quatro títulos nacionais, tenho uma Copa do Brasil, quatro títulos estaduais e por aí vai. A gente também tem um projeto social lá na cidade de Casa Branca, com a modalidade de Karatê. Ali nós temos 500 crianças carentes. A gente faz um trabalho na comunidade, trabalho nos bairros da cidade. Temos um volo também onde reúne todos os alunos, que é na nossa academia. E ali, através do esporte, através do Karatê, a gente também implanta alguns princípios, alguns valores de como ser, como enfrentar o dia a dia, como suportar algumas dificuldades da vida. Ali a gente também pode, através do Karatê, também a gente está falando do amor de Cristo, falando da importância que é caminhar com Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós. E, através de tudo isso, a gente começa a implantar o nito do Karatê, a palavra de Deus, onde está visando uma sociedade melhor, uma comunidade, dando uma perspectiva de vida para aquelas crianças, aqueles jovens, adolescentes, ali na cidade de Casa Branca, que o nosso desejo é, não somente de Casa Branca, mas com o Karatê, com o trabalho de esporte, a gente alcançar toda a nossa região ali, para a glória de Deus. E aí, mais um testemunho de um atleta de Cristo, quem fez essas imagens, quem produziu toda essa matéria para a gente, foi a Miriam. Miriam, conta um pouco para a gente da história dele, do que você conhece dele também, e quais circunstâncias você conseguiu encontrar com ele, do projeto que ele citou ali também. Fala um pouco para a gente. Nós estávamos num treinamento de Ministério Esportivo, que ele foi participar, eu estava facilitando o treinamento, e eu tive a oportunidade de conhecer esse atleta de Cristo. O Marcos é um cara sensacional, menino crente, tem um testemunho incrível, como vocês viram aí no VT, e ele, interessante da história, é que o pai dele se converteu por causa de atleta de Cristo. E daí eu achei muito interessante a história, conversando com ele numa das nossas refeições, e eu falei, poxa Marcos, a gente acha que mais pessoas precisam ouvir o seu testemunho, que é fantástico, e o projeto que ele desenvolve lá na cidade de Casa Branca, que fica ali no interior de São Paulo, é incrível, né? Aqueles meninos têm ele como referencial de pai, de atleta, de marido, imagina, ele é um baita exemplo para a cidade. E na próxima oportunidade, inclusive, é interessante a gente mostrar com mais profundidade esse projeto também, para ele participar do Atletas em Campo, nesse caso. Ele é um atleta de Cristo e Atletas em Campo, ele pode falar por ele mesmo, ele pode mostrar o projeto. Com certeza, quando eu tiver a oportunidade de ir à Casa Branca, eu vou fazer questão de visitar esse projeto, porque é realmente fantástico. Então, o esporte como o Karate, por exemplo, que normalmente, desde pequeno, a gente viu uma foto dele ali, o pai já treinava ele, tem essa questão de vir já desde muito cedo treinando, e, obviamente, depois, com tanto tempo de treinamento, de luta, de perseverança, tem as conquistas também, né? É verdade. O pessoal que treina desde muito jovem. É o que eu digo, às vezes, o Judô, o Karate, geralmente, o pai da criança, ele que foi inserido de alguma forma nesse meio de esporte. Às vezes, poxa, você vê que o futebol, a gente tem, pô, um incentivo grandioso para a criança estar brincando, mas, às vezes, o Karate, como eu já disse, o Judô, esses esportes, essas artes marciais, geralmente, a criança é levada pelo pai, pela família, entendeu? E a família dele toda, o irmão luta, a irmã luta, e a filhinha dele pequena, uma fofa, eu vi o vídeo da menina fazendo os golpes, entrando no octógrafo. Isso, é isso que eu estou falando. Muito, muito legal. As artes marciais, a gente depende mais do incentivo da família, do incentivo de toda rapaziada que já está inserida nesse esporte. E o legal é ele usar essa influência que ele tem como um atleta que conquistou tanta coisa e que superou várias coisas, porque ele passou por várias cirurgias, então ele se torna um exemplo, um referencial muito grande para os meninos da cidade. E essas artes marciais que vocês citaram, também, quando são descobertas pelos pais, são uma grande ferramenta, porque bota o garoto na disciplina, e eles ficam com o pianinho dentro de casa. O que a gente tem agora no nosso programa? Dá sequência. O brasileiro Glover Teixeira venceu o americano Vince Sampru no UFC Fight Night 73 em Nashville, nos Estados Unidos. Outra brasileira no evento, Amanda Nunes, finalizou o Sarah McMahon. Isso, McMahon. Vamos aos melhores momentos da noite. Está aí, já na sua tela, Amanda Nunes e Sarah McMahon. A Amanda fez uma luta muito boa, rapaz. Conseguiu... A brasileira é essa de roupa predominantemente branca, a roupa do UFC, e ela foi para cima da Sarah, conseguiu algumas quedas. Na verdade, as duas estavam tentando levar a luta mais para o chão, mas a Amanda conseguiu... Essa aí, na verdade, ela não contou nem como um knockdown, né? Porque elas... Deu para ver que ela deu uma tropeçada ali. E as duas, ó, sempre muito... O forte delas deve ter o jiu-jitsu, né? Porque ela não querendo... Tem o wrestling, o jiu-jitsu, enfim. Várias lutas, luta greco-romana também, que são lutas que dão condições da queda, né? E da tentativa de finalização. E essa luta foi uma luta muito boa, de muita trocação, apesar da tentativa de levar para o chão. Aí a Amanda conseguiu acertar um belo soco de direito, um belo direto de direito. E aí, quando a Sarah foi para o chão, a Amanda montou ali, amigo. Foi para cima. Aí, ó, quando encaixa esse matalhão aí, não estava bem encaixado. Você vê que o queixo dela, ela tenta proteger ele do pescoço. Mas depois que encaixa direitinho, o juiz já está ali, esperando a bater. E aí, uma bela vitória da brasileira. O SC geralmente patrocina aqueles lutadores que eles acham que vão fazer sucesso, né? E a Amanda montou que mostrou isso. É isso. Está aí já na sua tela, Glover Teixeira, contra o Ovinz Sampru. Lutasso, lutasso. Foi uma bela... Eles ganharam o prêmio de melhor performance da noite, inclusive. Ganharam uma bela bolada em dólar aí. A gente já falou que o dólar está valendo muito, amigo. Aproveita porque... E subindo a cada semana. Dá para fazer a festa aqui no Brasil. É uma boa hora para ganhar. Mas, de qualquer forma, apesar da vitória do Glover, rapaz, a vitória foi só no terceiro round. Nós estamos vendo vários momentos aí de uma luta bem disputada. Não à toa foi escolhida a performance da noite. E olha só, como o Glover também sofreu muitos golpes do Ovinz. Mostrou que é casca grossa, né? Mostrou. O Glover é um nome já há um tempo. Ela levou o menino para passear. Olha só, boa trocação e também tentativas de queda. Assim como na luta da Amanda, apesar das tentativas de queda, não foi uma luta amarrada, né? Terminou ali o segundo round, ó. E aí no terceiro round, o Glover levou mais uma vez para o chão, conseguiu a montada. Mas quando monta, sim, e foi o mesmo golpe da Amanda. Quando monta, é complicado. Porque o atleta tenta se livrar das costas, e aí quando dá as costas, levanta o pescoço, encaixou, já era. O juiz fica ali pertinho. Ele deu até um apagado, ó. Apagou um pouquinho. Bela vitória do Glover Teixeira pelo Mata Leão. Tanto ele quanto a Amanda. Amanda Nunes finalizando com o Mata Leão. Amanda no primeiro round, e ele no terceiro round. belas vitórias dos brasileiros nesse UFC. Bom, a gente já vai para o nosso primeiro intervalo, e na volta tem o nosso quadro Atletas em Campo, os Jogos Parapan-Americanos de Toronto. A gente volta já já. Eu quero mais, mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus, para mim.